Eu venci contando aqui um pouco das ações que nós já viemos fazendo aqui nessa luta. A começar com o ofício 23-2021, no meados de março ou abril, que nós pedimos o extrato, mas nos foi enviado o saldo, o saldo dizendo o que tinha e o valor que chegou. De forma que foi obtido a nós a informação do Estado, para que pudéssemos observar de fato como é que isso foi acontecendo. Por quê? Porque há uma matéria de dezembro de 2019 no site da AMA, e qualquer um dos senhores podem consultar, onde o gestor do município declara naquela matéria de dezembro de 2019, que na ocasião já havia feito a reforma de cinco escolas, que já estariam praticamente concluídas, e que já estaria praticamente pago a reforma dessas cinco escolas, e que naquela ocasião, do montante de 18,7 bilhões, ainda tinha na conta 16 bilhões. Então, que bom, talvez ele formou cinco escolas, com um pouco mais de 2 milhões, muito bem, mexeu na parte dos 40%. Só que, pasmem, quando recebemos a resposta do ofício, em abril deste ano, vem a informação de que tinha 4,8 milhões, 25% do valor que entrou na conta. E onde estão os outros 14 bilhões? 14 bilhões, sem, não estamos falando nos valores gerados pelos juros das aplicações. Mais de 14 bilhões. E conformado com o saldo, nós fizemos um requerimento de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade dessa Câmara, o requerimento 6 de março de 2021, em que nós pedimos, solicitamos, o extrato detalhado, as notas fiscais, e os contratos usados para o uso desse dinheiro. E isso no dia 21 de abril foi aprovado nessa Carta. Hoje é dia 21 de outubro, já são 90 dias. A lei de acesso à informação fala que são 20 dias úteis, e essa casa não obteve resposta. Por quê? Porque não há interesse de se mostrar onde foi usado, não há interesse. E nessa matéria de dezembro de 2019, ele declara lá que vem usando o dinheiro com transparência. E transparência é essa que nós estamos há 90 dias aguardando a resposta dos questionamentos de um requerimento que foi aprovado por unanimidade por essa casa. Então, nós entendemos que não há, infelizmente, vontade política. Não se trata aqui de uma questão jurídica e proibitiva. E aí, no dia 2 de junho, alguns dos senhores estavam aqui, e algum queixado aqui foi testemunha daquele evento lamentável que o presidente do sindicato muito bem relatou, onde vimos aqui nessa tribuna o procurador tentar nos convencer de que o pagamento era ilegal, quando naquele mesmo dia 2 de junho, o professor Cisamarco, não foi por isso agora, depois, foi naquele mesmo dia 2 de junho, a Câmara de Maceió aprovou o projeto de lei que ganhou o pagamento do rateio dos pregadores do governo. Naquele momento, ele falou sobre essa expressão de esterunar político e insinuou que a gente, mexendo nessa história de pregatório, estaria levantando uma falsa ilusão para os professores, uma prática muito comum que, historicamente, nós conhecemos, porque, certamente, as primeiras pessoas que lutaram contra a escravidão devem ter sido bachadas de loucas, devem ter sido bachadas de estar iludindo os escravos por defender a abolição, mas depois a história coxou que elas estavam na luta certa. E nós, em nenhum momento, tentamos usar dessa luta para poder fazer publicidade. Queremos, não somente, que se faça justiça, que os senhores recebam o que lhes é de direito, porque se depender do poder executivo, o silêncio vai permanecer e o saldo vai continuar diminuindo as escuras sem que saibamos onde o dinheiro está sendo empregado. Eu finalizo dizendo duas coisas. Primeiro, para resumir tudo o que falamos, o direito, em conta chave, é dos senhores. Segundo, discutir isso já foi discutido, já está bem estabelecido, a lei mostra isso. E a única situação, a única opção, a única possibilidade de que os senhores recebam o valor que ainda resta na conta é se essa casa assumir que a gente pode colocar um projeto de tramitação e a gente votar. A gente votar um projeto que recomenda o pagamento dos senhores e os senhores do jurídico que tome a frente, como já existe a possibilidade, a geração de despesas não existe. Se gerar despesas, vai ter que devolver o que usou, o que não lhe pertencia. Muito obrigado. Seguindo o professor Adilson, o professor Adilson, sobre quem é que ensina por um dia com os professores, a vereadora Rita, é um prazer para a senhora, mas os professores, pode contar com alguma coisa a senhora? Com certeza, desde o início. Desde o início. Eu peço permissão, seu presidente, que eu realmente queria um pouco me ensinar de água, mas eu quero fazer os agradecimentos. Agradecimentos ao Brasileiro Santé, à doutora Márcia e à doutora Rita, que fomos participados da autoria do projeto de lei, que foi discutido com o presidente do sindicato, que a gente inventou da cabeça, a gente discutiu o texto, e agradecer ao presidente da casa por permitir um momento como esse, que essa casa é dos senhores, é do povo de Joaquim Gomes, e a gente quer que isso aconteça mais vezes, para que a gente discuta de verdade. Nós estamos radiadores por algum tempo, mas essa casa é dos senhores. Então, seu presidente, parabéns, por de pronto, de imediato, permitir que esse momento, que certamente explicará na história dessa casa e dessa luta dos pecatórios, pelo trabalho do senhor. Obrigado.